o primeiro desafio da gincana e correndo até a ponta e voltar 3 e 24 e aí aí e aí e aí E aí E aí E aí Agora vamos ao segundo desafio espetacular. Trazer uma flor. Elas vão trazer uma flor, Nenê. Elas estão atrás de pegar uma flor. Eita! Não falei! Aqui a flor. Bota dentro da comidinha. Bota dentro da comidinha, Nenê. Pronto. Esse terceiro desafio, trazer uma folha. Elas vão trazer uma folha, viu? Viu, Nenê? Lá vai em elas. Pronto, tá aqui, ó. Aqui a outra, ó. O que mais você precisa para a sua comida? Arroz. O próximo desafio para a comida dela é trazer um pouquinho de areia. Bem pouquinho, né? Vai dizer que é o sal. Ainda atrás da areia, tá ali elas, Nenê, ó. Lá vai para elas, longe. Onde elas vão pegar essa areia? Vão longe, hein? Tá vendo, Nenê? Tô ali, tô ali, tô ali, tô ali, tô ali. Trazendo, 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 trazendo. Terminou? Lá vem elas. Lá vem elas, lá vem elas. Estão chegando. Coloca aí na comida dela. Mostra a mão. Agora vocês vão trazer... Uma cadeira. As duas, traz uma cadeira. Ei, Nenê. Elas vão trazer uma cadeira. Tá tirando as comidas fora. Tá tirando as comidas fora, a receita. Tá tirando a receita fora, Nenê. Lá vem elas, trazendo a cadeira. Chegaram com a cadeira. Bota aqui agora. Muito bem. A cadeira foi a gente sentada. Eu já rodei as agora, né? A gente vai precisar ser o mesmo. A gente vai mostrar uma comida pra... Eu consegui minha tela. Agora o próximo desafio, gente. É muito difícil. Eu acho que vocês não vão conseguir. Qual é? Qual é? Qual é? Trazer uma fruta. Fruta. Nenê, elas foram lá pegar uma fruta. Será que elas vão conseguir? Será que elas vão conseguir? Será que elas vão conseguir? A gente vai fazer comidinha. Tá demorando, tá demorando, tá demorando. Tá demorando bastante, viu? Elas, Nenê. Nenê. Tá demorando, viu? Elas. Tá demorando muito, gente. Tô. Tô. Bom dia, o tempo está passando e esse desastre foi muito difícil. Foi um super mega IP 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 mega. Como é que está a sua comidinha aí, hein? Está fazendo ainda? Está fazendo ainda? O menino já está saindo aqui da piscina. A neném está fazendo a comidinha dela. Está fazendo a comidinha? Está, neném? Ele vai pegar? Vai pegar? Está fazendo a comidinha. Estou sozinha agora. Olha o que está a minha volta. Estou sozinha agora. Está vendo? Está vindo, está vindo. Então... Claro que estou deixando. Tá vendo? Está tudo bem? Cumprido o desafio Já foram quantos desafios? Não acharam a manga? Igual o meu Agora o próximo desafio Qual vai ser? Não sei Já fizeram quantos? Três Qual foi o primeiro? Primeiro é dar planta Pra pegar planta Depois pra pegar folha E depois pegar folha Depois pegar arinha Depois pegar comida Não, depois pegar cadeira Depois pegar comida Vamos lá Primeiro, número 1 Vocês foram correndo até ali Número 2 Pegar uma flor Vocês pegaram ali Número 3 Vocês pegaram folha Que estava dentro da piscina Número 4 Número 4 Pegar areia Vocês pegaram areia Que foi pegar areia Bem ali, ó É, lá no parquinho Lá no parquinho Número 5 Pegar cadeira Vocês pegaram a cadeira Número 6 Número 6 Pegar uma fruta Sentada Número 6 Número 6 Pegar uma fruta Pegar uma fruta E agora em sétimo lugar E agora em sétimo lugar, gente Pra finalizar O maior desafio De toda a história Das histórias Das histórias do YouTube Número 6 Ninguém fez um desafio Como esse Vocês vão andando aqui Em linha reta Aqui, ó Aí, quando chegar Na parte da piscina Vocês vão continuar andando Cuidado pra não cair aqui Porque é fundo, gente Aqui é fundo, gente Tem que ir bem aqui no meio Chegar lá na ponta Aqui, ó Na ponta Lá na ponta Lá Pegar na palha Daquele coqueiro ali, ó E voltar Pra pegar a tamarindo E dar uma lambida nela Ninguém, gente Ninguém fez um desafio Como esse Não existe Não existe um desafio Tão difícil E tão diferente Ei, é andando Já está descumprindo, hein, ó Elas estão fazendo a travessia Aqui na piscina Aqui na piscina Andar Não pode nadar aqui Tem que ir com cautela Pra não cair no fundo da piscina Que essa parte aqui É muito funda Tem que tocar aqui No coqueiro Volta andando Cuidado pra não cair no fundo, gente E olha só o que aguarda elas Olha só o que aguarda elas O Mega Hiper Gigante Que desafio Ei, sem atritos Calma, devagar A gente está chegando Agora o Parque Tamarindo Não, é devagarzinho Pra sentir o gosto Do Tamarindo Muito bem Vamos lá Aí a nenê também passa na boca dela O Tamarindozinho Vai, vai, Melina Eita Jogou no chão Cadê a careta? Não pode jogar no chão Não, viu Que vai ter mais um desafio Do Tamarindo Vai Caiu na grama Cadê? Caiu na grama A careta Agora o direito Pra fazer a careta Desafio da careta Pra nenê provar agora Nenê prova Ei Cadê a nenê provou? Ela não quer Ela não quer Pois bora levar lá pra vocês Pra vai na frente da mãe de vocês Vai ser o encerramento do vídeo Devagar Cadê a ju? Cadê a ju? Ah, meu Deus do céu É, meu Deus do céu